E nós começamos falando da Operação Aqueus que aconteceu aqui em Três Lagoas que foi ontem pela manhã a Polícia Federal cumpriu mais de 60 mandados de prisão em pelo menos 3 cidades aqui do estado do Mato Grosso do Sul só que o foco principal foi sim Três Lagoas que era tido como o QG dessa possível organização criminosa Operação Aqueus no combate ao tráfico de drogas e também a lavagem de dinheiro Os líderes de acordo com a Polícia Federal são aqui da cidade e grande parte dos mandados de prisão já foram cumpridos aqui em Três Lagoas Os detalhes completos a partir de agora com a minha querida patrulheira Day Oliveira Três Lagoas, Ponta Porã, Campo Grande e Água Clara são as quatro cidades do estado de Mato Grosso do Sul envolvidas no esquema criminoso As investigações desta organização dedicada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro iniciaram em março de 2020 Nestes 14 meses, mais de 155 milhões de reais foram movimentados Eles usavam um esquema para recebimento da parte que eles competiam do lucro do tráfico por meio de parentes próximos para não aparecer muita movimentação suspeita nas contas bancárias deles Mas, mesmo assim, eles usavam os parentes que eram muito próximos e que restou claro demonstrado que eles fazem parte conscientemente da organização criminosa São várias informações que a gente recebe, tanto de outras forças policiais informantes, colaboradores eventuais sobre a existência desse grupo criminoso ou pelo menos de alguma parte dele Então, a gente lança a mão dessas informações e começa a fazer um aprofundamento para verificar se são procedentes informações ou não Como a gente entendeu o que era realmente procedente o que a gente tinha levantado preliminarmente a gente aprofundou na investigação e chegamos nesse resultado hoje Na terça-feira, 14, a Polícia Federal cumpriu 23 mandados de prisão Grande maioria foram cumpridos aqui em Três Lagoas Os líderes da organização criminosa são aqui do município A droga ilícita era carregada na cidade de Ponta Porã seguia para Campo Grande e depois vinha para Três Lagoas E na região de uma chacra e uma fazenda era feita a distribuição para cidades do interior e litoral paulista também da própria capital São Paulo e cidades do interior de Minas Gerais Hoje foram cumpridos 63 mandados de busca e 23 mandados de prisão preventiva Além de 7 mandados de prisão temporárias, sequestro de 13 imóveis e 33 contras bancárias Esses mandados foram cumpridos no estado do Mato Grosso do Sul Campo Grande, Ponta Porã, Água Clara e Três Lagoas No estado de São Paulo, no estado do Paraná e no estado de Minas Gerais Dos 23 mandados de prisão preventiva, foram cumpridos 22 A grande maioria aqui em Três Lagoas Prisão preventiva fora de Três Lagoas foram apenas duas Uma em José Boniface e uma em Paulinha Ambas cidades do interior de São Paulo Para a movimentação dos valores envolvidos nas negociações integrantes da organização criminosa utilizavam contas bancárias de empresas falsas para os compradores, fazendo com que o pagamento da droga chegasse diretamente ao fornecedor As contas eram administradas por um núcleo especializado no esquema de lavagem de dinheiro que prestava o mesmo tipo de serviço ilícito, inclusive, para outras diversas organizações criminosas Os líderes treslagoenses desta organização recebiam os lucros por meio de veículos, dinheiro em espécie e contas bancárias de parentes próximos que integravam a organização criminosa Para ocultar o patrimônio fruto do crime, eles investiam principalmente em imóveis todos registrados em nome de terceiros Nesse período de afastamento do sigilo bancário, que foram 14 meses, a gente verificou que nas contas utilizadas que a gente teve conhecimento das contas utilizadas, foram aproximadamente 3 milhões e meio de lucro que eles receberam Porque a movimentação é muito maior, eles utilizavam contas de empresas de fachada para realizar o pagamento aos fornecedores de conta por ano Então os compradores lá do interior de São Paulo, por exemplo Eles depositavam os valores que competiam aos fornecedores diretamente nessas empresas de fachada para chegar o dinheiro direto em conta por ano A parte que ficava em Três Lagoas, eles depositavam ou nas contas bancárias dos parentes próximos ou remetiam em espécie e veículos Durante a investigação, foram presas oito pessoas em flagrante e apreendida aproximadamente meia tonelada de droga Entre os imóveis sequestrados, utilizados como pontos de armazenamento e distribuição da droga está uma fazenda no município de Água Clara, Mato Grosso do Sul e uma casa de veraneio à beira do rio, em Três Lagoas Propriedades com valores estimados em mais de 4 milhões de reais Sim, agora as investigações vão continuar para a gente aprofundar e tentar localizar mais pessoas que possam estar envolvidas nessa empreitada criminosa A Operação Aqueus recebe este nome por conta da conhecida Guerra de Troia Segundo a história, o povo Aqueus, como eram conhecidos os cidadãos da Grécia Antiga venceram de forma inteligente e estratégica a cidade de Troia o que pressupõe a ação investigativa de combate e interrupção do esquema criminoso da Polícia Federal e até a próxima!